Eu não consegui restaurar uma quantidade prodígica de óvulo, nem poderia me enxergar facilmente, possuído como se fosse por coisas inamáveis de espécies altas. Quando as excavações dentro da manhã se tornaram em uma rede antiga de aqueductos e túneis, eu sabia que tinha encontrado uma solução para o problema de disposição. Essa coisa é mais terrível do que eu posso descrever. Um órgão incoherente de incoherente de órgão, sangue e sangue. Esses blocos não são surpreendentes. Esses túneis predatam até os mais primeiros espadachinhos. Glutando de ouro, trinquedos e maus, pagando em sangue. Só falta descobrir uma sala. Se ele está na de cima ou se ele está na de baixo. Esquece isso aqui. Boa tarde, senhores. Vocês estão no caminho entre eu e o boss. O Gael está no level máximo de... de afiliação com o Sun Bros. A gente já recrutou ele com o Sun Light Chosen aqui já. Bonito, você me deu 9 de dano, hein? Que tal tomar 6 a 12 em área? E que tal depois eu jogar uma cura aqui? E aí vem o trenzinho. Chu chu, motherfucker! Pá! A gente vai destruir o Onslaught. Destrói eles todos. Tão muito de dano! Tordoamento? Esse cara é o mestre do Tordoamento. Isso é muito dano! Pneumonia é foda, né? O único combate que eu vou fazer antes do boss é conseguir pegar doença ainda. É incrível. O que a pneumonia faz? Tira o PV máximo? Ah, que problemão. Os caras estão de parabéns por eles de sangramento, velho. A sua formação está rompida. Mantenha a ofensiva. Círculo no escuro. A batalha ainda pode ser ganha. Resistência em sangramento, peste, movimento, penalidade. É o louco? Remove doença? Ah, pneumonia curada. Toma essa. Santuário, para não tomar emboscada. Precisão, 8% de crítico, Elesis. Menos danos de estresse. Precisão é esquiva. Precisão é para o sagrado. O sagrado. Esse local é terrível mesmo assim, estou tranquila. Sou abençoado com boa saúde hoje, pelo menos. Sem chance de procurar mais lenha agora. Melhor continuarmos. Ok? E agora? Porta dos desesperados, cara. Vamos lá, chat. Porta dos desesperados. Número 1 ou número 2? Em uma delas tem o macaco. A gente tem que achar o macaco. Porta número 1 de cima ou porta número 2 de baixo? Embaixo? Então vamos ver, hein? Vamos ver se vocês acham o macaco. Não acham o macaco, mas acham o combate aqui. Toma ele. Toma o sangramento. Se ele morreu, não. Por muito pouco. Os distrustes. urgentementelotas. Mais demônio. Descm lace- robe. In巡 occasional. Um desesperado. Aparente. Que caça trxtureiro. Pegue? claimsllllllllllllllllllwall! Vamos tirar aqui a parada 12 a 24 de dano, toma Dê-lhes um quarto As amigas da guerra podem ser curadas Mas nunca escutadas 22, estancou Só para perder a vida para ele A corte do sol A corte do sol A corte do sol A luz A promessa de segurança O macaco O macaco Não poderia se expandir Esse horror deve ser A morte Qualquer parte que você bate dentro dá dano no boss Isso é muito bom E a LES bate em todos Vem ver o macaco Vem É um macaco Macaco Olha o macaco Tem qualquer outra coisa em que eu posso Macaco Qual que tem mais chance de sangramento? Os dois a 130% Esse aqui dá mais dano, cortar fora Então corte fora Vamos acumular tanto sangramento nesse bicho Que ele não vai saber nem o que está acontecendo Abre as ilícitas Aí Três partes sangra-manha Consagramento Se nem o que eu falei ali Mas tem mais mudança Eita poa Mas o que que é isso meu? Que que é isso? Ensegravei de novo. Vamos, bossa, mas ele ainda enxergiu ainda a porta da morte. É realmente uma carne estável. Dezesseis de dano por turno, oito de dano ali atrás. Nice. Mais sangramento, tome sangramento. Você pode jogar status à vontade aqui, que ela vai tomar dano em todos. A intenção é uma pequena consolação. Segundo as implicações de sua terrível existência. Lembre-se de que a desconfiança é um atalho e insidioso. Missão está feita. Partiu o próximo. Normal para a classe dela, Mago. Só mais um dia normal para ela. Quantos anos... ipulento do Saga adorante firmar? Ok, vamos! Aqui vem. Corre andando aarme. Conversa não. Pernamente. Vejo você. Muitos artefatos, relíquios e textos raros. Predictamente, eles aumentaram seus taras para contrair minhas stipulações intensas de secreção. Aquelas recursos haviam longa sido exaustadas, claro. E então eu preparo uma... alternativa. Pagamento alternativo. Os pobres devils, encaminhados e derrubando por eternidade. Continua com a atleta. Destrói eles todos. Executuado com impunidade. Próximo. Eu acho que eu vou pegar comida, não estou precisando de comida, se bem que... Sei lá, vai que eu demoro para achar o boss. E vai que a pt está esfomeada também. Ué, eu vi comida. Trinkets and baubles. Ah, isso é um monte de dano! A luz, a promessa de segurança. Isso é um monte de dano! Outro mariner... Outro maldade. Outro maldade. O caixote está vazio. Mentira, tem ar dentro dele. Como é que ele está vazio? Outro maldade. Galera, está bom de reconhecimento. Normalmente ele não está nisso aqui. Ele deve estar lá na ultima. Outro maldade. Ih, esse bicho é chato, hein. Exploda esse bicho como se não houvesse amanhã, velho. Ahn, tem nada que tirar proteção, mas eu prefiro armadura. Eu tenho um burguer de siri. Eu tenho um burguer de siri. Mestremente executado. Ahn, eu acho que fiquei tonto, hein. Ahn, eu acho que fiquei tonto, hein. Eu tenho um burguer de siri. Eu tenho um burguer de siri. Eu tenho um burguer de siri. Precisa e poder. Eu tenho um burguer de siri. Como a fenda cai, a fenda esclarece. Ahn, escritura eu já gastei, mas não preciso de mais para terminar de melhorar a forja lá. Na armadura, né. Isso aqui eu não vou levar, não. O Kung Fu Panda é bom demais, né. Tá fácil, fácil. Minhas top animações. Coral sinistro. Claridade duvidoso removida. Ahn, tá bom. É importante que eu tire alguma. Eu acho que o universo do Cthulhu é melhor. Felipe. Muita coisa de ocultismo aqui. Que eu acho perfeito no Cthulhu. Tome, água viva. A lei do Pokémon faz mais dano em você. Tome. Eu achei que a máscara da loucura desativava as skills só quando você... Ativa a máscara da loucura, né. Mas... É desativada para sempre, pelo visto. Tipo aqui, ó. Ela fala que bloqueia as duas, ó. Desabilita, martelo, grito de guerra e força divina. Ixi, vai fazer o que, né. Mas ainda aconteceu de eu ganhar um dano extra aí. Ação extra. Minha hora chegou. Explode o comédia aqui do... Da guarda. Entordoado, lixo. Corradão. Ui, esquivou. Eu não acredito nisso, velho. Ai, ai, ai. Monkey. Esse vídeo do Monkey é muito bom, né. Por que você me salvou? Monkey. Moraceia. Confidência surge quando o inimigo se acertou. Ah, eu vi que vai ter o novo filme dos monstros S.A. Apenas tinha até hoje aquele universitário de monstros. Agora ele morreu. Apenas. 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 Certo. Apenas. 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 Isso é como uma vida nos levou. É, eu nunca vou começar de fazer filme, isso é... Fato. Nossa, ninguém acerta nada nessa merda. Tô ficando puto, hein? Aaaaaaah! Inferno! Lixo! A sua formação está rompida. Mantenha a ofensiva. Uma vitória. Talvez o ponto de mudança. Uma vitória. Em radiança, podemos encontrar vitória. Parece comédia. Parece comédia. Hummm... Receba a fantasminha que eu não tenho o que fazer. É isso que eu queria que você fizesse. O que é isso? Mel? 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 Mel, Mel. Lembra dos passarinhos do Mel procurando o Nelmo? Não faça um movimento, Dory. Mel, Mel, Mel. Ah não, o Pelicano que fala. Pro... Pro Marlin. Ah não, tô tubarão, velho. Tubarão não, velho. Não faça nenhum movimento brusco. Acho que eu vou acreditar num negócio desse. Mel, 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 Mel. Muito bom, velho. Tem aquele muito bom também que é os primos dos... Acho que são os antepassados dos caras do Mel. Embora não é o mesmo estúdio, né? Que é os pássaros do Melão da Era do Gelo Acho que era os Dodô lá Melão? 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 Shazam! Proteger este bordo Proteger o escudo do cara mancoro É muito bom Nossa! Caralho Nunca duvidei E toma de novo Perdeu mais proteção Opa! Ativou de novo Tome ele de novo 20% Tá bom agora, hein? Aí foi bom demais Gostei desse item Gostei desse item O tamanho do monstro não tem benefício intrínseco Se a exsanguinação inordente seja considerada uma virtude Hum... Preciso levar esse daqui É... Não sei... Que eu substituo aqui, viu? Então acho que provavelmente não vou gastar tudo isso porque... Né? Tem skill que aumenta a minha luz Então... Ostra gigante Abra! Olha aí é foda mesmo Agora tá com acolhamento, foda-se E eu vou pela esquerda aqui que é mais longe Na última sala eu acampo O que esse bicho da ruína tá fazendo aqui? Volta lá é lixo Pô lá é lixo Rompi o elmo aqui Toma ele Vai mascar, ativa várias vezes de novo Ah... Pô, tinha ativado três vezes lá, velho E aparentemente não tem limite, né? Volta tanto que a sorte atinge ali Volta tanto que a sorte atinge ali Arruinando minha vida? Você acha que ele tá arruinando minha vida? Todo mundo full life, velho Volta tanto que o que ele tá arruinando minha vida? Volta tanto que ele arruinando minha vida ainda Volta tanto que ele arruinando minha vida ainda Arruinando minha vida atordoado aí Toma ele lixo Tome ele lixo Tome ele lixo Tome ele lixo Que isso, velho Tapeçaria de junto Nossa, quatro mil e quinhentos Porra Quatro mil e foca em quinhentos Vou levar, vou levar aqui, velho Sei lá Falou mago, boa noite, falou pela presença aí Baú com craca Esse busto eu não vou levar, porque eu não tô precisando tanto assim quanto as outras coisas Na última sala eu acampo Na última sala eu acampo Mas o que que é isso? Baixo relevo Escritura e stunts antes Sei lá, deve ser aguamento, mas eu tô sem então Na voz cá Já apareceu outro ainda Combate Senhorzinho cadaverzinho, né? Dois de vida Escravo postulento Escravo postulento King shark, exatamente Ah, não, ele vai proteger o bicho Você não pode errar ataques, vem Nice Proteja aí então Proteja o suporte PEM Tomou É que essa rede é boa, hein? Rapaz Rompemos Rompemos Ah, não Não crês, vem Lining pale Lining pale Não vai matar, mas... Tô curando Pelo cássimo Peração Abra a terra o marido Isso é um monte de dano Isso é um monte de dano Você tem que agradecer a S.A.M.A.S. Isso, velho! Fletha as flamejantes! Interessante essa paradinha aqui, hein? Gostei, vou levar! A S.V.A.M ta afidade, né? Claramente... Claramente, farmou lá na offlane, ninguém segurou o cara, e ficou assim, ó. Tarraski fechada... Foda, não tem que fazer não, velho. Só reporta o cara da safe aí e é isso aí, velho. Tchuu tchuu madafokker Erro Erro Aí você entende como errar né, guardo Erro de novo Você tem que colocar esse som aí do Faustão também Ahn... 4H9 de dano não vai dar muita coisa então Olha lá Tem 75% de proteção Tá bom ou o que mais? Tome 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 Fui tapeado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nossa, é a mesma distância Filho da puta, velho Não, mas a graça é assustar Caraca, mas eu tô a toda essa volta Também botação de susto Se eu tá jogando uma coisa que me dá susto Não tá o clima Matas mandou Não é exorcista não Matas mandou todos os jumpscares de Final Fantasy 4 Tem uns bons no 4 mesmo Tô indo aí, boss Aguenta aí, velho Pra saber que você ia me trollar e ir pro outro lado do mundo Alto tubarão, velho Ai não Colocar um cara falando bar bem alto Vamos pedir pro Hewlin gravar um pra mim De aquele gaúcho Lá Hewlin, grava aí você falando bar bem alto Lá Hewlin, grava aí você falando bar bem alto Lá Hewlin, grava aí você falando bar bem alto Que isso, velho Que isso, velho Desumilde, hein Garante a kill ali Melhor A decisiva Pummeling Normalmente os vem assim mesmo do Dota, Felipe Cara, ativa o BKB e sai correndo, velho Cara, o FNF não acho legal de jogar, eu acho legal ver a história só O jogo é meio chato, tipo, você tem que ficar torcendo por um RNG bom, dependendo do que você está jogando Eu não acho legal Cara, errou duas vezes, velho O que que é DDLC, velho Não fala em siglas Tá, habilidade que eu não tenho Já vi cenas do FNF2 Dos quatro bichos atacando ao mesmo tempo De uma mesma parte Faz o que? Só chora, né Ah, já vi esse Doki Doki Nada de mais Que é o que a mina se solta do jogo lá pra frente Pra falar com você Nossa, que jogo assustador, uma waifu querendo me conhecer pessoalmente Nossa, que jogo assustador, hein A waifu querendo sair do computador Que problemão, hein Bem, Felipe Pois é, Felipe Peraí, deixa eu abrir o compartimento de CD pra você sair aqui Aguenta aí, moça Torque doque, Dimitrius, ele é foda Agora, não, ainda tem uma sala Caralho, esse boss Estregulou demais esse boss aqui, hein Armadilha Instantaneamente esgotado Absolutamente ninguém Doki Doki Lançamos a Dimitrius Esgotado Cadê com o assistente da Samsung? Por que tem bicho da ruína aqui? Eu tô muito confuso Esses dois aqui da ruína Acho que não tem bicho que dá stress nessa região É ele que pegaram esse Toma, ele Pelo menos não acabou o buff aqui ainda Vai durar o próximo combate Nós damos conta De fato damos Mas vem Não gosta muito de ser curado não Nossa, a amnésia é difícil de jogar Esse é difícil de jogar Você está maluco Agora ele ficou humilde de novo Manda um Colt pro time Mas ainda não precisa de suporte Exato Acho que Prey ou vi Qual que é Se só o treinador pudesse Estão fazendo o fluxo de corrupção de outros mundos. Oh boy, esqueci que eu tinha que matar esse cara aí Ok, obrigado por me lembrar, amiguinho, que eu tenho que te matar Como é que eu consigo atacar ele preso? Larga diabo Aumentar mais o dano aí da parada Lining P ou tá com dano bônus absurdo Mas a gente tava falando de Five Nights at Freddy's aqui, sabe o jogo que lançou que eu já joguei aqui Que é a continuação do Five Nights at Freddy's Alien Isolation Fizeram o Five Nights at Freddy's no Alien Tipo, você fica na sala de controle monitorando todo mundo que tá na nave né E você falando pra cada um fazer as tarefas lá pra poder escapar No Brasil Mas vim na História do Linharia no tour dele e mato esse cara aí Vou botar em Lauren Tai Plow Entordoado lixo Só que vai durar uma ação dele, joga boost Roupiemos Nossa, 32 de dano Toma De novo? Ah Tô Quero Quero Que Quero 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 Caralho, isso aqui deu dinheiro hein Essa parte aqui é muito satisfatória de ver Que isso, todo mundo pegou doença aqui Condição do Homem Pálido O que é condição do Homem Pálido Tá, o time aqui, eu não sei que tipo de bicho que vem aqui Se é uma mistura de todos, não sei qual é a parada Mas vou mandar a Mega de suporte, é óbvio Vou mandar aquele time que eu mantei lá na outra missão A Elesis E de posição 3 eu vou mandar Acho que é a atiradora A Cendres aqui Que ela dá bastante dano Vamos ver se vai dar bom né Vou me arrepender marcamente na minha decisão? Provavelmente, mas O jogo só acaba quando você vai ali Pode colocar isso aqui, mais dano contra o mercado Vou aumentar sua esquiva O Gael vou aumentar seu dano pra caramba Essa caixinha aqui Elesis, dano na marca da morte Cadê? PV máximo não O Gael causou sangramento lá Esse aqui também é muito bom né 20 esquiva por porta da morte E dano, só que quando você gasta alto É melhor aumentar a quantidade de... A chance de sangramento mesmo Inclusive tem ninguém com proteção né Vai demandar esse aqui Eu vou colocar o besourinho O besourinho ajuda bastante Vamos ver qual é Só deixa eu verificar se as esquivas tá tudo certo aqui Usar o upgrade, coisa e tal Armas Tá, o que temos aqui? Coisa pro Harbinger Só bora Provisão Se uma missão da masmoa mais escura for abandonada Nem todos os heróis podem sobreviver Alguém deverá se sacrificar para afastar o inimigo durante a retirada Quem disse que eu pretendo correr? O jogo tentando me botar medo Sabe do que você precisa? Não Talvez sorte Precisa de escanour? Quando eu comecei a jogar esse jogo eu falei Esse jogo precisava de um escanour Faltou um escanour nesse jogo aqui Faltou um escanour nesse jogo aqui Hum, mais duas tochas Vamos lá, vamos ver qual é Uma vez As estrelas estão certas E o manor está no meio epicentro do desprezo cósmico Cultistas ralham com seus idóis E os grandes gonges sonham em antecipação dos sacrifícios próximos Tanto abaixo As esclaves de vida Pulsam para o ritmo inrelentável De um rítmico de um coração Compreensível Cultistas exaltadas darão suas vidas para proteger seus aliados O ambiente é legal, hein O ambiente é muito foda O ambiente é muito foda O ambiente é muito foda Nossa A espira A criatura se abatina em seus falhas Achei bem foda Que que é isso, velho You ugly motherfucker Cheguei na micareta, velho Eu achei que não tinha invadido a dungeon Cheguei na bahia aqui, ó Micareta O ambiente é romântico 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 O bicho tem tentáculos por baixo da roupa ali, deu pra ver hein F F total pra ele Lutador repugnante Caralho Caralho, olha esse dano de sangramento Caralho Finalmente conseguiu jogar hein Caralho, todo golpe dele é isso E o Gael que também foi motivado Manda mais O cara vai spamar essa porra Hahahaha As victorias montam, então também vai resistir Mas não tem como saber onde está o Ainda pegou mais bandagem, mas o sangramento aqui está pesado Revelação da Fé A magia está pesada Uma estrela que está nasceu Revelação da Fé Não tem como saber Que o inimigo pode morar Não tem como saber Que o que eu estou à escraper Ela não tem como saber O que é dano? Só eu posso me matar. O cara já deixa ditado. Chicotado da morte. Se bloquear mais um dano, mas dá para curar antes. Meu amigo Gael, o que você está fazendo? Sangramento desse bicho machuca demais. Elezer, nossa. O dedo. O que eu estou fazendo aqui? Matando todo mundo. O que eu vou fazer aqui? Apertar a mão das pessoas que eu vou. Como a luz ganha a compra, espíritos são levantados e o propósito é claro. Apertar a mão da mão da mão da mão. Eu vou encontrar ela por aí, seria muito bom achar ela antes Vou punir Eu vou enfiar de qualquer jeito, não é essa aqui Tem dois bloques aí pra tankar Mas quem falou que eu não vou matar os boss? Só deu vontade de vir aqui, eu tenho gente no level 6 Caralho 53 de dano Esse foi Comissão é uma raridade de pessoas que jogaram Nice Para de usar esse dedo aí, foi isso que ela disse É um chato O Gael nasceu pra vir desse lugar Bom, a gente foi isso pra baixo, agora vou pra cima O Gael É um lugar médio, então não deve estar muito longe do boss não. Isso é o que ela disse! Eu estou atingindo na porta da morte, enfrentando o abysso. Na porta da morte é mais dano para a gente. Só não pego o sangramento. Puta que pariu. Esse sangramento está fudendo muito, tem que trazer 50 bandagens nesse lugar aqui. Eu mato o cara da dedada que machuca. Isso é um monte de dano! Que cacete! Olha esse sangramento! Proteção... Eu tenho que começar a batalha usando esse aqui. As próximas. Que cacete! Isso é um monte de dano! Isso é um monte de dano! Isso é um monte de dano! Esse lugar é bacana, eu gostei desse lugar. Só gente bacana aqui. Ele vai entrar na porta da morte de qualquer jeito ali, mas não tem muito o que fazer. E você não precisa terminar ninguém aí na porrada. E você ainda pode tomar outra porrada e morrer. Do sangramento. Mas vamos lá! Puxa o bicho para perto. Plow! Tem 3 rodadas para ele tancar! Nossa! Ele morre muito! Tem que ter um monte de dano! Mas vamos lá! Tem que pegar um monte de dano! 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 Ficará escondido para cair quando não mesmo esperarem. Tá convencivo e tem um bom dia! Ahn, esse aqui não dá muito dano não, problema é os outros. E agora, o teste verdadeiro. Pegue rápido, ou expire. Mata esse comédia. Como é que ativa a fase 2 do Gael aqui, ele já perdeu metade da vida. Fase 2 dele. O cara vomita no outro e cura, é compreensível. Essa skill é vacilo. Acho essa skill muito vacilo. Marca aquele cara ali. Nem a marcação pega nessa bosta. Ninguém vai te curar agora, amigão. Já veio tanto combate foda que vintei como o boss é pior que isso. Essa expedição, pelo menos, promete sucesso. Calma aí, ninguém morreu ainda. Para alguém morrer, vocês mandem isso aí. Achei uma paradinha no champi. Cara, esse dedo, cara. Esse dedo é incrível. Fudeu. Aí fudeu muitos. Tem que trazer 12 bandagens nesse lugar aqui. Aliás, que é isso. Tem que trazer 12 leves como é. Tem que levar de volta ao final. Passar na porta. Vim, que eu souber. Tem que levar. Fudeu! Pôs! Fudeu! Cato! Fudeu! Por enquanto Ah, não empurra não mano, preciso soltar o... Nice Empurradão nesse cara aqui O cara da dedada é forte velho E aí Você perdeu muito dano Você perdeu muito dano Você perdeu muito dano Você perdeu muito dano Gael passará por esse desafio com maestria Lava ele na porta da morte de novo Vivendo no limite A chance de acertar mesmo né então Isso não vai no Gael O que é esse negócio aqui? O que é esse negócio aqui? Mano esse reconhecimento não me ajuda de jeito nenhum né velho Vou pra cá O reconhecimento está full troll Mais chance de monstros surpresos Mais chance de monstros surpresos Tem uma boa aqui em Esse é novo, crescimento maligno O que é esse negócio aqui? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Esse dedo dele é incrível cara, é realmente incrível o dedo desse cara Cor não vai proteger o outro ainda É que eu fui tentar dar hit kill no bicho Felipe Aí fodeu Força Gael, Gael, todo mundo ta com você velho, eu sei que muitos querem que eu morra, mas ta todo mundo torcendo aqui Gael, força garoto Atenção Gael Gael, sobrevive mais um round Gael 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 Você acha que é fácil matar ele assim? Qualquer um que toca nela morre? Ataca então, quero ver Ok, esse era o boss Estamos no boss Olha uma chicotada da morte Cura Lacerar Ok, não deu muito dano Só o sangramento aqui perigoso Foda que não tinha como saber que era ele Aí é foda Ah não Tô muito zoado isso Me dá ódio Me dá ódio E o bicho não toma sangramento de jeito nenhum Acompanhe até os erinos que não são muito diferentes, obrigado Não vai adiantar ter qualquer nada com... Não vai adiantar ter qualquer nada com... Joga isso daqui Muita Ah, tá muito legal Foda-se Dava-se Pouca-se Pouca-se Só calmei tanto o que você toma, mas não é bom não Tá, vamos trazer você para a posição que eu preciso de você, né velho Eita porra Nem sabia que ela estava revide O que está acontecendo, velho? Eu nunca fiz isso É o exaltado? Ela vai matar o boss Filha da puta Desgraçado, para de mexer a minha posição, velho Toma, lixo Lá de morte, inesperado, inesperado Será que Gael morrerá para a BT prevalecer? Vamos descobrir no próximo episódio de Dragon Ball Z Ai Toma Eu adorei que ela pegou o exaltado, sério Ela está dando muito dano nisso Adorei Ah, você não precisa se curar, meu filho Deixa o S curar Elisis morre Elisis morre Gael morre Você não é tão bom assim, é um fracassado Ah, velho Top 10 estresses É só isso? É só isso que vocês têm a oferecer para a Elisis de desafio? Ah, muito bom, velho Revide consangramento ainda Elez nem soou nessa batalha aqui, gente Nem soou Só pegou zoofobia O que é melhor que zoofilia Mas zoofobia está bom E aí Toma E aí E aí E aí E aí